Tem lá em cima, tem também na rota inferior, e a INTZ vem pelo meio pra acabar com o jogo. Vai, os meninos do topo ainda tão um pouco longe, da rota inferior também. A INTZ, não com muita pressa, mas vai empurrando uma rota, vai deixando essa pressão, esse medo. Tá aí, ó, o Tóquias já tava tendo a torre. Pois é, tinham dois jogadores da CDP fora da base, o remoto faz a linha de frente, já cai em torre de Nexus. A luta estoura por ali, o Oza apanha bastante, faz a linha de frente, o Lep tenta buscar agora o Tóquias que apanha muito, fecha a porta! Garante a eliminação, o Lep tenta o quartião, vai votar em meio de todo mundo, já tem eliminação dupla, Double kill para o Tóquias, tá lá! Esse INTZ que garante 2x1 na série! Que trabalho do time da INTZ, abrindo 2x1, dominando tudo e todos nessa partida, chefe!